O dia de Nossa Senhora Aparecida foi especial para nossa família religiosa aqui no Brasil. Nestes 25 anos da nossa presença em terras brasileiras, Nossa Senhora Aparecida nos acumulou de diversas graças. No dia da Virgem Aparecida, padroeira de nossa província, fizemos uma solene procissão, saindo do Seminário Maior até o Convento das Irmãs Servidoras, onde foi celebrada a Santa Missa, presidida por Dom Fernando Figueiredo, Bispo Emérito da Diocese de Santo Amaro. Durante a missa, coroamos oficialmente a Virgem Aparecida, como rainha de nossa província com a réplica da coroa original, feita em prata e banhada em ouro. E ainda tivemos a graça de receber, pelas mãos de Dom Fernando, a medalha escapulária, simbolizando nossa total escravidão à Maria e submissão ao Sagrado Coração. A presença de Dom Fernando tem um significado especial para nós do Brasil, já que é ele o mesmo Bispo que por primeiro nos convidou e acolheu no país. E para marcar essa data de modo ainda mais especial, foi erigida no Seminário uma placa comemorativa em ação de graças à Virgem Maria, pelos 25 anos da presença da família religiosa do Verbo Encarnado no Brasil. Salve Rainha Aparecida! A vós pertenece o Brasil e nossos corações. Hoje, por ocasião dos 25 anos de presença de nossa pequena família religiosa na terra de Santa Cruz, queremos vós coroar e honrar como nossa rainha, como uma coroa labrada em prata e banhada em ouro, metais de nobreza singular que expressam a sinceridade de nossos afetos, para mais uma vez reconhecer vossa realeza sobre a nossa província que ouça levar vosso nome. Neste mesmo dia, encerramos a oração do Rosário Perpétuo, que iniciamos no dia 12 de outubro do ano passado. Desde então, foram rezados 4.380 rosários, totalizando 876 mil avemarias e 8.760 horas de oração em honra à nossa mãe. E não podemos deixar de nomear nossa consagração e renovação dos votos de escravidão mariana, no dia 8 de setembro, junto da família religiosa em todo o mundo. Por tudo isso, damos graças à Mãe Aparecida, que sempre cuidou e cuidará de nossa família. E lembre-se que nosso ano jubilar ainda não acabou, Por isso, continuamos orando, esperando as graças de Maria Santíssima. Deus abençoe! Deus abençoe!